Olha, os bombeiros lançaram uma operação especial para garantir segurança no feriado de Páscoa. A Patrícia Piazza vem ao vivo, a preocupação maior é com afogamentos, né, Pati? Que, aliás, a gente tem mostrado muitos casos, inclusive de adultos, né? Exatamente, Manu. A Operação Semana Santa foi lançada hoje, vai até segunda-feira. Muita gente pegando a estrada já hoje, no finalzinho da tarde, amanhã, no comecinho da manhã. Quem pegou a estrada também foram as equipes do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança, principalmente naquelas cidades turísticas, né? Antes de falar dos afogamentos, vou conversar aqui com o Capitão Alisson Oliveira para falar para a gente um pouquinho sobre essa operação. Bom dia para o senhor. Quais são as cidades ali onde essas equipes já estão? E, principalmente, para quem vai pegar a estrada aí, quais são as recomendações? Bom dia, Manu. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Na verdade, são as principais cidades, os principais polos turísticos, né? O Corpo de Bombeiros vai estar atuando em mais de 50 municípios, diretamente e indiretamente, porque nós colocamos em extensão impostos avançados das cidades onde, geralmente, nós recebemos maior público, como Alto Paraíso, Pirinópolis, várias outras, região de Caldas Novas ali, do Rio Quente, Vale do Araguaia. Todas as cidades que costumeiramente recebem vários turistas, nós estaremos atuando, além de estar atuando em impostos avançados em rodovias. Rodovias GO070, GO020, GO040, rodovias que têm um fluxo muito intenso. E a gente sempre deixa essa dica, né? De cuidado no trânsito, verificar o veículo antes de sair. A questão do uso do cinto de segurança, nunca misturar bebida com direção, de forma alguma. Ter a tranquilidade de sair fora dos horários de pico, se for possível. E ainda que saia nos horários de pico, ter esse controle, esse domínio de chegar com paciência, prudência, respeitando a sinalização para evitar maiores transtornos. As ultrapassagens ainda são as principais causas de acidentes graves, né? Com morte. Então, tira o pé do acelerador ali, né? E viaje com prudência. Exatamente, né? Nós estamos indo para um feriado, né? Um feriado que sugere fé, reflexão, paz, tranquilidade, um lazer com consciência. Então, que a gente faça isso também nas estradas e consiga realmente ter um bom feriado. Agora eu vou chegar aqui para conversar com o Sargento Das, para a gente dar dicas, Manu. Porque uma grande preocupação, além das estradas, é a questão dos afogamentos, né? A gente tem muita gente indo para a região de lago, de cachoeira, piscina também, né? Tudo é um risco, Sargento. Conta para a gente dica, por exemplo, de coletes salvavidas. Você tem alguma diquinha para criança, para adulto? Como que funciona? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Todos os anos o Corpo de Bombeiros reforça a questão das prevenções, né? Prevenções aquáticas, em especial agora nesse feriado. A questão que remete aos coletes. Os coletes salvavidas têm diversos tipos. Como o capitão havia falado, o colete salvavidas é onde está a sua vida. Você não deve comprar um colete muito baratinho, mas é a sua vida. Vale a pena investir num colete bom. Aqui a gente pode observar, você falou sobre crianças, né? Hoje, as pessoas colocam essas boias nos braços das crianças, elas não oferecem a segurança adequada. O ideal é colete. Colete salvavidas nas crianças. Essas boias também não são recomendadas, tá? A criança pode virar ali, inclusive, de cabeça para baixo. Às vezes, o adulto perde a atenção ali, a criança vira e vai engolir água, né? O ideal é que seja um colete para as crianças, ó, com tamanho e peso adequado. Importante que seja homologado pela marinha. Vocês podem observar, aqui é escrito, ó, homologado pela marinha. Esse aqui é um dos tipos de colete, né? E sempre fechar o colete com zíper, que não adianta nada só vestir o colete e não fechar, ok? Agora, a gente tem também a questão, por exemplo, aconteceu um acidente. Infelizmente, né, pode acontecer. Como fazer o socorro dessa vítima? É perigoso entrar na água? Eu que não tenho conhecimento ali, como que eu devo proceder? Inclusive, a gente está ali com o Cabo Frederico, né, que vai ajudar a gente nessa missão aqui de demonstrar essa forma de salvamento. Quais as dicas? Patrícia, em caso de afogamentos, a gente não recomenda que a pessoa entre na água para efetuar o salvamento diretamente. Não é seguro. O que a gente recomenda é que façam improvisos, né? No nosso linguajar, a gente fala meios de fortuna, que são meios de improviso. Que você lança objetos na água para que alcance a pessoa que está em uma iminência de afogamento. No caso ali, você pode utilizar um remo, lança uma corda, que aqui foi improvisado. Objeto flutuante, amarrou, lançou, né? Até mesmo uma bola que você lance para a pessoa, uma garrafa térmica, qualquer objeto que possa flutuar. Que tiver alcance ali o mais rápido possível para fazer esse salvamento. Novamente, a gente salienta. Não tente fazer um salvamento se você não tem o treinamento, porque você pode vir e se tornar outra vítima. Porque aquela pessoa que está na água, ela pode estar em desespero, pode acabar te puxando ali, qual que é o risco? Exatamente. A pessoa que está na iminência do afogamento, o instinto de sobrevivência dela fala mais alto. Nesse momento, qualquer coisa que estiver na frente dela vai ser uma forma dela se apoiar para flutuar. E se você não tem o treinamento de salvamento aquático, não tente fazer isso. O ideal é ligue o 93, chame o corte bombeiros, chame por ajuda, mas não tente efetuar um salvamento. No feriado, muita gente mistura álcool e água também, além da direção, é um risco também, né? Com certeza. O álcool é um problema que ele amplifica, potencializa os riscos. E a pessoa alcoolizada, ao entrar na água, fica muito mais suscetível a um acidente aquático. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, o que a gente pode aconselhar é prudência, né? No feriado. Vai passear com a família, vai aproveitar, vai descansar, mas respeitando ali as leis de trânsito, respeitando o seu limite, né? Também na água. Misturar álcool com direção, com água nunca funciona. A gente está cansado de saber aqui, né? Então, que todo mundo tenha um bom feriado e a gente só traga notícias boas aqui na segunda-feira, né, Manu? Amém, Pathy. É o que a gente mais espera, só trazer notícia boa. Zero morte por afogamento, zero acidente. Quem dera, né? Se a gente conseguir trazer isso, vai ser uma maravilha. Obrigada pelas informações. Não brinque com água, tá, gente? É muito perigoso.